Oi, oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Então, gente, tô voltando com mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como está a minha raiz com 19... Não, com 19 não, gente. Com 29 dias... 29? 30 dá um mês? É 20, 20, 20... É, 29 dias. Faz um mês completo que eu passei a progressiva na minha raiz. Eu vim mostrar pra vocês como que tá o meu cabelo, a minha raiz que cresceu, a minha raiz que voltou, e explicar pra vocês o que é que eu vou fazer. Então, se vocês querem assistir esse vídeo, vem comigo! Então é isso, meus amores. Tô aqui já com um pente, ó, pra dividir meu cabelo, pra mostrar a minha raiz pra vocês, como que tá a situação dela. Pra gente ver a questão que cresceu, do cabelo que voltou. E eu vou tentar mostrar o máximo pra vocês aqui, que eu já falei que essa luz desse celular meu não me ajuda não, né? Ó, vou mostrar aqui primeiro a parte da frente, pra vocês conseguirem analisar junto comigo, ó. A parte da frente, essa parte mais rentezinha aqui, ó, é a que cresceu, tá? Aqui até que não voltou muito não. Vocês podem ver aqui no comprimento, ó, que não voltou não. Eu não sei porque a parte da frente é assim. Mas, ó, essa parte rentezinha que vocês estão vendo aqui é crescimento do meu cabelo. Essa bem pertinho aqui da raiz, ó, tá? Porque a que voltou geralmente tá maiorzinha, tá maior assim. Então essa parte que vocês estão vendo é de crescimento. Eu fiz um coache no meu cabelo, gente, por isso que ele tá assim, tá? Tá vendo? A parte mais rentezinha é o meu cabelo natural. Essa parte mais rentezinha aqui do couro cabeludo. E essas outras aqui, ó, que tá um pouquinho mais longe, que é tipo essa daqui, essa onda aqui, já é a progressiva que saiu, entendeu? Ó, dá pra vocês conseguirem ver a diferença aí, de uma pra outra, ó. Vai chegando aqui, vai ficando mais, gente. Mais ondulado. Essa parte toda ondulada que vocês estão vendo aqui, ó, é que voltou. Isso aqui é tudo que saiu progressiva. Mas essa bem mais próxima, aqui, rente aqui, é a minha raiz crescida, ó. Raiz crescida. Ó, raiz crescida. E cabelo que saiu a progressiva, ó. Viu? Eu falei com vocês que dava pra notar a diferença, porque eu sinto que é diferente, entendeu? O cabelo quando volta, quando sai um pouco da progressiva, e o cabelo meu que tá crescendo. Raiz crescida. Deve ter aqui o quê? Um dedo? Não sei se chega a ser um dedo, acho que é. E essa parte ondulada é que saiu. Agora vamos ver aqui no meio do cabelo, gente. Esse vídeo não vai ficar muito grande, porque eu só vim compartilhar com vocês mesmo, que eu disse que eu ia... Ó, hoje é dia 19, amanhã é dia 20. Faz... Deve fazer o quê? Já deve ter um mês. Porque geralmente eu gravo antes e posto depois pra vocês. Então, eu devo ter feito a progressiva no dia 19. Eu vou só confirmar na hora que eu estiver editando o vídeo. Eu vou colocar aqui pra vocês o dia que eu fiz. Porque quando eu posto o vídeo, eu posto depois que eu já fiz. Então, já deve ter um mês já que eu fiz a Select One no meu cabelo. Mas eu vou confirmar aqui embaixo com vocês na data. Pra ficar tudo certinho mesmo. Aqui, eu não vou conseguir mostrar pra vocês nitidamente o que cresceu, o que voltou. Mas eu acho que vocês vão conseguir perceber aí na hora que eu virar. Olha aí pra vocês verem, ó. Tá vendo? A parte mais rentezinha do meu couro cabeludo é tudo raiz crescida. Toda essa parte rente mesmo aqui ao couro cabeludo que vocês estão vendo, é tudo que cresceu. A parte toda aqui de baixo, ondulada, é da progressiva que saiu. Ou não pegou direito, eu não sei. Então, é pra vocês terem uma ideia aí, ó. Tá vendo? Tá vendo essa parte aqui? Tudo que saiu. Cabelo que cresceu. Aí, pra vocês terem uma ideia também, de quanto que meu cabelo cresce, né? Eu espero que vocês tenham conseguido ver, gente. Porque gravar as costas é muito complicado. Mais uma parte aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Daqui de baixo, ó. E é isso. Mostrei toda aí a minha raiz que cresceu. E o cabelo voltou, né? Entre aspas, que saiu um pouco da progressiva. Deixa eu comentar com vocês aqui rapidinho. É... Não saiu 100%. Tipo assim... É... Mas aí eu teria que usar a chapinha, entendeu? Porque não saiu toda progressiva. Porque se tiver saído, meu cabelo tava bem mais enroladinho. Porque meu cabelo, vocês viram na raiz, que ele é bem enroladinho mesmo. Mas não tá. Tá meio que umas ondas, assim. Uma coisa mais ondulada. Então, não saiu 100%. Então, pra vocês conseguirem entender que quando a gente vai lavando, é... Essas progressivas de ácido... Pelo menos essa que eu usei, a Hexa também saía. Essas progressivas de ácido, é... Vai voltando. Mas não volta, tipo, 100% do cabelo. Igual tá na minha raiz crescida. Não chega a voltar 100% do cabelo. Mas volta um pouco, né? Já deixa... Ó, já deixa aqui. Já tem a raiz que já faz a volta. E ainda tem a ondulação do que vai saindo. Enquanto eu vou lavando, né? No decorrer das lavagens do meu cabelo e tudo mais. Mas é isso, gente. É... Super de boas. Posso fazer uma escova e uma prancha. Posso fazer o Botox também. Porque a gente pode intercalar o Botox. Eu acho que eu já comentei isso com vocês. Quando eu fiz a progressiva ou quando eu fiz o teste de mesh. Eu não tenho certeza. Mas pode sim. Não tem problema nenhum. Eu tenho o Botox aqui também. Que se eu quiser passar... Tipo, só pra manter mesmo. Só pra dar uma reduzida. Minha raiz até a próxima aplicação da progressiva. Eu posso usar também. Ainda tô pensando se eu vou fazer ou não. Não tenho 100% de certeza se eu vou fazer. Eu tô querendo fazer. Sabe? Só pra dar uma diminuída aqui. E eu também só vou passar no... Aqui, gente. Tá? Na minha... Onde tá voltando. Tá? Não vou passar no comprimento, não. Comprimento tá tranquilo. Deixa assim. Não vou ficar passando química no comprimento, não. Porque não é bacana. Não é legal. Toda vez que você vem retocando sua raiz, o seu corpo, se for voltando, você vem passando no comprimento, não é legal pro seu cabelo. Então, se eu for fazer mesmo, eu vou dar só um retoquezinho básico. Nem comprei a prancha ainda. Só não tem como fazer com a prancha. Então vai ser só pra manter mesmo. Pra mim ficar mais um mês aí tranquila, tá? A prancha eu ainda não comprei. É... Eu tô esperando chegar o dia certo de eu estar comprando ela, vendo tudo direitinho. Eu não tenho certeza se eu vou comprar nesse mês de agosto. Eu tô querendo muito comprar, mas pro finalzinho do mês de agosto, pro início do mês de setembro eu tô querendo comprar, mas eu ainda tenho que ver algumas coisas aqui. Já dei uma olhada em algumas, já tenho mais ou menos o preço na minha cabeça e mais ou menos qual que vai ser. Se eu for fazer o Botox, eu vou dar uma selada com a minha que eu tenho aqui mesmo, que é a que eu tenho. Enquanto eu não comprar outra, eu vou usando ela. Porque o Botox é mais tranquilo, né? Então é isso, gente. Foi esse o vídeo. Eu só vim mesmo pra mostrar a minha raiz pra vocês. Um mês da progressiva. Pra vocês entenderem o processo de crescimento capilar do meu cabelo e entenderem a parte que volta também, tá? Mas assim, se eu fizer, gente, uma escovinha e uma chapinha, ele fica bem lisinho, sabe? Fica bem assim, ó. Fica bem alinhadinho. Eu fiz um vídeo lá no meu canal de blog que eu dou uma finalizada no meu cabelo assim, então fica bem lisinho. Se vocês quiserem conferir, eu posso deixar aqui embaixo pra vocês. Por isso que eu ainda não tenho certeza se eu vou fazer o Botox. Porque se eu fizer uma escovinha e uma chapinha na raiz assim, pegando direitinho, vai ficar bem lisinho. Mas o que eu for fazendo, o que eu for decidindo, eu vou compartilhando com vocês, eu vou mostrando pra vocês aqui no canal. E eu vou contando tudo, tá bom? Meus amores, foi esse vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado, tá? De eu estar compartilhando aí a questão do meu cabelo crescer, a questão do meu cabelo voltar. É pra vocês entenderem também, até pra quem usa química, tem o meu tipo de cabelo, né? Tem a mesma curvatura que o meu. Ou pra quem tá interessado a usar progressiva, vai entender um pouco melhor como é que funciona aí, tá? Espero que eu tenha conseguido explicar, colocar a minha opinião e o que eu acho da experiência que eu tô tendo com essa progressiva. Que eu tô gostando muito. De verdade, independente de já ter saído um pouco, que eu já falei com vocês que não sai 100%, eu tô gostando. Então é isso, gente. Foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui pra mim que ajuda muito. Não se esqueça também de se inscrever aqui embaixo, se você ainda não é inscrito. Conheça o canal que tem vários outros vídeos aí. E também me siga no meu Instagram que eu vou deixar bem aqui embaixo pra vocês, tá bom? Então é isso, meus amores. Muito obrigada a todo mundo que me assistiu até aqui. Um beijo enorme pra vocês. Tchau, tchau.